Praticamente todos os esforços se voltaram para a limpeza de mais de 50 ruas. Desde a semana passada elas estão assim, com túlios e muita lama. Dona Elza teve a residência atingida. Ela, assim como outras 200 famílias, tiveram que sair de casa. E aos poucos voltam à rotina. Levou tudo, levou comida, levou metade dos móveis, levou tudo. Estou sem nada em casa. Deu para salvar alguma coisa? Só geladeira. A geladeira e o fogão a lenha também que eu tenho. Aquele lá não sai do lugar e o fogão a gás para ele salvar. E o bujão foi, foi tudo. E agora como que a senhora está se virando? Ah, daí um me ajudou com o colchão, cama, só. O multirão de limpeza que iniciou ontem já recolheu mais de 14 caminhões de entulho. A ação não tem prazo para encerrar. O intensivo, assim, com toda a equipe, deve ficar uns 4 dias aqui no bairro. E depois continua o pessoal da manutenção, o pessoal da limpeza. A gente pede à população, encarecidamente, que elas colaborem com nós e colaborem com o meio ambiente e com elas mesmo. Se eles tiveram de cada um limpar a frente da sua casa, com certeza as enxurradas não vão fazer tanto estraigo como estamos fazendo. Hoje, graças a Deus, até que está bom. O pessoal hoje está só capinando, né? E eu espero que eles continuem assim. Como eu falei para o time, Monteleque também foi um lugar que foi muito atingido. Não sei se vocês estiveram lá fazendo filmagem lá. Tem o cliente meu aqui também, que aconteceu, pegou a água dentro de casa, perdeu tudo. E uns já desmoronou até o muro da casa. Então foi muito complicado. A ação também faz parte dos serviços de prevenção contra dengue, que já são realizados no município. Por enquanto, Camboriú não contabiliza nenhum caso e quer se manter assim. O estado já contabiliza 109 casos de dengue em nove municípios. O que mais preocupa é Itajaí, com 93. 462 casos suspeitos aguardam confirmação.